O que está em Isaías 52, olha só, a palavrinha é linda, mas nós vamos prestar bastante atenção, o que fala? Aleluia! O que fala, né? Mas olha só, Isaías 52, versículo 7. Quem está com sua Bíblia, diga amém ali. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Feliz eu estou aqui, Elivaldo, obrigada pela oportunidade, eu sei que você trouxe pra nós cada vez mais um amor fraterno a Deus, porque você chegando lá, você nos fortaleceu, você nos trouxe, é um grande, um grande oportunidade pra nós, o Foizu, levanta aí minha prima, sabemos que naquele lugar hoje. houve um levante do inimigo, mas foi fiel a sua chegada lá, assim como foi fiel e será fiel todos os dias que nós estivermos presente na casa do Senhor. Amém? Amém! Então vamos lá. Então, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. presta atenção. E como ovelha muda perante os seus torcineadores, ele não abriu a boca. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Então eu só queria dizer a vocês, não vou me estender, mas só uma palavrinha que vocês entenderam. Ele foi para o matadouro e não abriu a boca Por que nós devemos calar nossas bocas Em devidos momentos que às vezes nós não calamos Depois nós nos arrependemos do que saiu das nossas bocas Não é verdade? Então nós temos que lembrar desse capítulo aqui E versículo, ele foi como um cordeiro e não abriu a boca Então nós temos que entender que nossa boca é para louvar o Senhor É para agradecer o nome do Senhor Jesus Porque Ele nos sustenta a cada dia em nossa casa Eu quero dizer a vocês que eu tenho, vou fazer quatro anos que eu me converti Antigamente eu dizia assim, o crente está passando Eu dizia, o crente está passando E hoje eu louvo a Deus Porque eu sou um crente que queima feijão, queima arroz Eu quero tudo porque na palavra do Senhor Quando ela chega até a mim eu não tenho vontade de calar Porque eu não tenho vontade de parar Porque o nosso Deus, Ele diz, eu te dei vida, vida em abundância Eu te dei saúde, saúde em abundância Então vamos glorificar o nome do Senhor Jesus sempre Porque Ele é o nosso Pai eterno E por Ele nós estamos aqui Eu agradeço a minha oportunidade Elivaldo, estamos esperando você lá novamente Para nos encher mais de força E trazer naquele lugar O que você levou E você sabe o que foi E Jesus sabe o que foi E foi forte E nós agradecemos E agradecemos a igreja também E obrigado pela oportunidade E a prima que está aí E a prima que vai estar É, louvando Nós vamos entre